Música Bem vindos a mais um PokéSort Música É isso aí, vamos escolher cada caminho agora Eu quero que você comece, vai lá, pode começar, vai Primeiras damas Tá, você é o cinza E eu sou o vermelho Fechou o rolê Você é o cinza e eu sou o vermelhinho Ah, mano, vermelho é minha roupa? É minha roupa, pode crer Olha, o cara já tem roupa definidinha por ele Ai, eu adoro minha roupa É lógico, vermelho é minha roupinha Eu gosto de laranja, só que vermelho também é bonitinho Então vai lá, igualou três, vai Um, dois, três e valendo Vai, 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 começa Eita, caraca, quase que eu vou, moleque, assim que eu gosto Não, vou acertar a flecha, imagina, acertar a flecha Eu gosto, não, não, nem vem, não vem com flecha não Fica na tua, fica na tua Cadê você? Ah, você já passou Caraca, você é mó rápido Olha, a flecha de hoje Eita, Jesus Cristo, eu tô tudo bugado já, gente Meu Deus, desbuguei, pronto, perfeito Vai, vai, vamo lá Ah, mano, a minha, a minha vem Lurie Ball, véi Olha, um Potiena Caraca, um Onix Hoje vai ser o dia, né? Ah, hoje vai ser o dia, hoje vai ser o dia de você perder Relaxa, daqui a pouco começa a vir o Zendário Já vem um, já vem um, ó, já vem um Pokémon bom já Vem um Type-Ploser Já vem um Type-Ploser Vamo lá, vamo que vamo Vai, moleque, vem um Pokémon Ó, gente, tá vindo um Poké-Bola, pelo amor de... Opa, esse é o Poké-Bola Olha, esse é o Poké-Bola Olha, olha Ih, inteligente Eu gostei, gostei, gostei Volta, vai Tô, tô, peraí Tô, peraí Tô, peraí Ô, amigo, eu quero te capturar, né? Se funciona, não Ai, 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 peguei um tempo aqui Meu Deus do céu Que merda é essa aqui? Você pegou um tempo que cagou com o meu caminho também, amigo Pelo amor de... Você cagou tudo aqui, mano Oxi, eu não consigo capturar meu Gengar, véi É porque não é pra ser, entendeu, meu? Quando ele não deixa... Ele não aceita Poké-Bola, mano Não consigo capturar ele, não Olha lá Pronto Deixa ele aí, é bom pra mim Oxi Oxi Gente, que isso aqui que tá acontecendo? É, deixa ele de lado É um sinal de Deus, peraí Não, não é um sinal de Deus, não, mano Que bosta é essa, mano? Oxi, volta aqui, amigo Tô tentando até agora sair do tempo, né? Boa sorte Consegui sair e gerar Ah, vou meter má Nossa, quase que o Pokémon atrapalha meu parkour, mano Ah, eu vou embora, véi Já que eu não consigo capturar meu Gengar Meu Deus do céu Mano, eu perdi meu Gengar, véi O Pokémon poderia ter Confuse Ray Poderia ser um Pokémon bom do caramba E eu não conseguir pegar, véi Não, que bosta Eu não consigo sair Fica no tempo ainda Fica assim, não, amigo Um dia você sai daí, tá bom? Eu confio, eu confio Um dia você sai daí Vamos lá Ah, véi Enquanto isso eu vou jogando, né? Fazer o quê? Tem mais um greve Opa, gostei Ah, não, não Não luta comigo, não, véi Ô, Jesus Cristo Pokémon chato, mano Quer lutar comigo Ó, Dragonite Ó lá, bugou Minha Pokémon foi pra lá no quinto dos caramba agora Bugou, Jesus Ô, gente Por quê, Deus? Deixa eu ver Ó, a minha já tava na frente Agora eu vou pegar, né? Lendário Ah, mano Eu não consigo nem ver Porque tá bugado Mewtwo Mewtwo Mewtwo, mano Acho que alguém hoje está com sorte Ah, véi Tá de sacanagem já, né, mano? E o meu Pokémon tá bugado, Igor Aê Consegui Ó, os Pokémon tá mais bonitinho, parece Tem que dar TP em você, né? Tem que dar TP em você, né? Tem que dar TP Oxi, sai daqui, ó Calma, 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 calma Faz ideia Olha que bonitinho Pi-plup, véi Tá bonitinho os Pokémon Peraí Peraí que eu tenho certeza que você é um Shine Eu tenho certeza que você tá Shine Certeza absoluta Que a tua cor normal não é amarela? Ó, um chato É o teu Pokémon, Igor Meu spawn point bugou, mano Ah, um B-Sharp Ô, Igor, eu captei teu Pokémon aqui, um chato Ah, que isso aí, gente Vai, vai, vai Turtique Já tá tendo Ah, porque o meu templo ficou bem na onde era o meu spawn point Certeza spawn point, não Pode acertar Ah, pronto Certeza Oregon 2 Que que é isso? Ah, esmeralda Olha, esfiam Esse Pokémon é bom Caraca Ô, mano, parece que atualizou Tem Pokémon diferente agora É, eu tava vendo isso Você viu isso? Tá expondo vários Pokémon diferentes Ah, pelo amor de Deus Mata esse Easy Esse Easy Que eu não vou usar Vamos lá Scorpio Que eu não vou usar também Peixe, velho O que eu queria hoje Eu vou enfiar um peixe aqui Pelo amor de Deus Cuidado, hein, mano Metapod Ah, você tá tentando me acertar? Cuidado Você tá acertando meus Pokémon, velho Boa sorte Pode matar todos, hein Nem ligo, mesmo Ele sempre te protege Já percebeu isso? É, meus Pokémon Os Pokémon gostam de mim, né? Eita, esse celular Gostei Eita, meu Pokémon querendo comunicar aqui com mim É, o Pokémon tá te ligando já Já tem É a Pokédex aqui tocando A Pokédex tá tocando Ó, você ali, ó Bonitinho, né? Você é safado, né? Olha, eu quero ver minha bunda Sabia Você é safado, né? Você é safado, né? Eu falei, ó Prepara a bundinha Que logo vem Você é safado, né? Você pensa que só você é esperto, né? Você pensa que só você aqui pode matar, né, amigo? Não é assim que funciona, não Beleza Tudo bem Opa, que Pokémon é esse? Ah, o Hit montando Não vou precisar agora, não Olha, um Trofels Tá level, ó Tá level 25, Trofels Não vou mais Não vou usar, não Vamos ver Jesus, que é isso aqui? Gente, tá tudo pegando fogo agora Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ô, mano Tá vindo uns Pokémon muito diferente, véi Pokémon novo, véi Tá vindo Pokémon muito diferente Opa, esse aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Que bacana Que isso? Sai daqui, moleque Sai Trouxa 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 Olha o Scissor Trouxa, trouxa Ai, meu Deus Um Samurott Jesus Cristo Mano, tá vindo Ah, mas do que, mano, gente? Ah, pelo amor de Deus Tá no que, meu Deus? Aí já é sacanagem Vem logo o Scissor Vem um lendário pra mim Só um lendário Só isso que eu peço Você já tem o Mewtwo, mano Eu não tenho lendário nenhum, véi Que isso, gente? Um monte de cavalo Por que eu vou querer cavalo? Olha Um Pokémon gigante, mano Monta nele Caraca, que foda Ah, não tem como capturar? Ah, tem sim Capturei Ô, louco, mano Tem Pokémon Mano, tem Pokémon novo, velho Como assim? Ele é gigante Ele é gigante Um Pokémon gigante Sim, sim Ele era gigante Gigante, gigantezão Grandão O tamanho dele era Muito grande, velho Ele tinha, tipo, quatro braços e tal Parece que o Pixelmon atualizou, velho E tem esse Pokémon agora Uhum Tem vários Pokémon novo, velho É, bastante Pokémon novo Caraca, mano Eu gostei Olha um Drift Blink Drift Blunk Olha, eu tô tentando chegar aí Olha esse Pokémonzinho Hufflet Que bonitinho Caraca, mano Tem um monte de Pokémon da hora agora Pô, gostei Gostei pra caramba Mega gostei Mega gostei Mega gostei Bacana A reação dele é muito boa Gostei, gostei Eu tô animado, cara Bacana Não vai ter parkour aqui não, moleque Aqui não é não faz parkour não Vai assim Olha, o cara já tá Caraca, mano Você tá lá na frente Ah, o teu spawnou também Um Pokémon grandão Que spawnou no meu Aquele preto lá Não Ah, o teu não é grandão Olha o Inborn, caraca O teu não era grandão O meu era grandão Olha o Snizzle Que vem aqui Vamos lá Vamos que vamos, moleque Me dá alguma coisa Ah, mano Eu peguei aqui no Lucky Block gigante Por favor, seja coisa só Tomara que explode Outro Gengar Vai, moleque Ah, esse aqui vem Esse aqui eu capturei Olha, um Revive Max Opa, gostei Gostei Para, não, vem não Vem não, Igor Para, 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 para Para, para Fica na tua Fica na tua Fica na tua Fica na tua Vai, fica na tua Fica na tua Fica na tua Vai morrer, Meme Tem certeza? Ó, ó, ó Tem certeza? Já tá mirando em mim Tem certeza? Nossa, eu tô vendo aqui Proteja o Pokémon Proteja o Pokémon Nada vai te proteger não, amigo Uma hora ou outra eu vou te acertar Olha, olha, olha Uma hora ou outra eu vou te pegar Ah, não, não Vou lá, seu Ah, ai, ai, ai Acertei? Acertei Opa Uma hora ou outra eu avisei, mano Avisei pra você Uma hora ou outra eu te pego Uma hora ou outra eu vou te pegar E você tá paradinho, ó lá Toma Toma mais uma Toma outra Toma outra Toma outra Ah, tá com ação do Capiloto Fechou Olha, ele vai ficar me dando Olha, mais Master Ball Pipoca aqui, gente Pipoca Tá me dando tiro Agora tá me dando tiro aqui, mano Vai, vai, vai Vai, vai Ah, vem um Obaf agora Caraca, eu nunca vi um Obaf antes pra mim Ó, vem essa vaquinha aqui Que ela é boa pra caramba Não, eu só quero dizer que eu tô chegando Não, não, você tá chegando, não, você tá chegando Você tá chegando, não chegou ainda Que pergunta, velho Você tá chegando Você tá chegando, não chegou ainda Calma, 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 amigão, calma Olha, não é a pergunta que eu quero fazer para você, né Calma, mano, calma, calma Que eu tenho muito, eu tenho muito chão pela frente Eu quero saber assim, quantas vezes você perdeu um... Um Poké Sorte? Um Poké Sorte, exato Por quê? Essa daí é a pergunta? Essa é a pergunta Nossa, eu sou burrão Eu não vou te responder Você não sabe o que eu fiz, hein Ah, mano, não vem Que isso? Nego do céu, que isso do céu, gente Peraí, Eagle, dá difícil de zero Já foi, já foi Ah, dá difícil de zero Ah, é difícil de zero É difícil de zero Jesus Cristo Nossa, ferrou o mapa todo, amigo Acabou com o mapa inteiro Mas boa Jesus Cristo, mano Foi o mapa todo, Eagle Ah, não, 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 não Perdeu, perdeu Não tava no pacu final Boa, molecão Gosta sim, boa Gostei, gostei, gostei Gostei Ainda tem de eu voltar aqui Pra menos aqui, bloco Boa, moleque, é nóis Tamo junto Tamo aí pra isso, tamo aí pra isso, Igor Assim que funciona Gostei Ai, crasta sim Gostei, mega gostei agora Eu posso fazer o meu parkour rapidinho Falar a verdade, eu posso fazer o meu meio parkour, né Porque eu acabei com o meu parkour todo Falar a verdade Então vou fazer o meu meio parkour aqui bonitinho Por enquanto que você vai tentando chegar Já tá onde? Sei lá, hein Olha, eu também Nem sim Nem sim Nem sim Você sabe onde é que eu tô? Tá chegando no final Nem sim Nem sim Nem que eu tô, mano Tô com uma estratégia minha aqui Agora é um pouco diferente, Igor Não é só chegar no final, não Ah, mano Pelo amor de Deus Vai pegar algumas coisas aqui Que você esqueceu Que isso, gente? É, Igor Você esqueceu Porque eu esqueci Esqueci nada, não Você esqueceu coisas importantes, Igor Ah, lá vem Você esqueceu coisas que vão te custar o jogo, Igor Bala Putz, Deus Deixa muito de bala pra trás Que vão te piso É isso, meu irmão Deixa teus doces raros tudo pra trás Meu Deus E eu peguei todos Nossa, cara E eu peguei todos, 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 todos Você tem o Mewtwo Mas eu vou ter um Pokémon level 100, pelo menos Ou level 70, por aí Ah, mano Eu não peguei um lendário Eu não peguei um lendário Meus Pokémon tudo bugou Vamos que vamos, né Nossa, azar a Deus Finalmente Nossa, tá aqui pra fora Eu acho que o seu reinado vai acabar, né Você acha? Vai acabar Você acha? Eu acho, não Eu tenho certeza Você acha, você acha, amigo Eu tenho certeza Você acha? Você tem certeza Se você lembra, no começo do episódio que eu não falei que ia acabar Então Ah, vai Vai acabar Ah, vai Você sabe, você sabe Você sabe que eu não vou perder, então Eu tô favorável Você sabe que eu não vou perder Tranquilo Eu tô tranquilo, tô favorável, eu tô tudo Ah, é? É Ou se tô Uh Consegui fazer o Parkour Vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos E tchau, Igor Não, 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 não tô acreditando É sério, isso não é possível, mano Eu tinha tudo pra ganhar, tudo Eu falei, não Não, não, mas você já abriu o Tazzaquiblock, então não dá nada É verdade, abriu tudo Então você já abriu tudo Enfim, Igor Vamos à batalha Que agora eu quero ver Vamos à batalha Que agora eu finalmente vou acabar Boa, caiu sozinho Eu quero ver se você vai ganhar mesmo, igual você falou Preparado, Igor? Preparadíssimo, né? Hoje, como eu falei, repito Acabou o seu reinado, amigo Não, não acabou, não Ainda mais que eu sou um deus doce raro Não acabou, não Vamos lá, gente Pode começar, então? Bora, então vamos lá Então vai, começa o teu primeiro Pokémon Vai, um, dois, três E... Vai Eita, gente No céu, o que é isso? Eu nem joguei Agora vamos lá, o Pokémon Vai Olha lá, olha lá Não, não, se liga Eu tenho que mostrar ele, né? Olha esse aqui, ó Olha o tamanho desse bicho Ah, não seja por isso, né? Olha o tamanho do bichão Olha o tamanho do bichão Não seja por isso, né? Você anda todo bugado Você anda Ah, tô vendo Parece que eu tô de fundo Um cavalo aqui, ó Cagado, velho Pelo amor de Deus Ó, o meu é bonitão, o meu é grandão Olha lá, andou certinho nele Eu só queria dizer que tamanho é documento Demorou, então vai, vai o teu contra o meu Vai o teu contra o meu Vai, o teu contra o meu, vai, vamos lá Começa assim a luta, luta de Pokémon igual Olha o tamanho, olha Tem o Pokémon mal cocô Mas dane-se, ele é mal cocô perto do meu Vamos lá, aqui, toma Toma, toma Opa, já tomou Já tomou, já tomou, já tomou Olha lá, o teu nem tem ataque, toma outro Gente, que isso Vai tomar mais um, vai tomar mais um Só vem Dane-se, vai morrer mesmo, tchau Aí, ó, tamanho, tamanho Nesse caso, tamanho foi documento, amigo Troca teu Pokémon aí, manda bala pra outro Vou ter que apelar agora, mano Nego do céu, ferrou Calma aí, que bagulho ficou louco Calma, meu tio, confio Calma aí, que bagulho, toma Eu tomo uma bica já Nossa, dá muito pouco dano, meu Meu bagulho morreu Nossa senhora, confio Boa Aí sim, agora Agora você vai ver o capeta Quero só ver Agora você vai conhecer o capeta Ah, coitado Que isso, ele não dá dano no teu meu tio Aí Opa, mas vamos bravar lá Nego do céu, o que foi isso? Acabou Não, mano Ah, mano, o complicado é porque É Pokémon tipo Dark que mata essa bosta fácil Só que parece que ele não tá matando Vai, vamos lá Vamos lá Confusion, tiranitar, usou Crunch Isso, moleque Calma, vai, vai, vai Crunch de novo Mano, meu tiranitar não leva dano contra ele, eu acho Toma Gente, vai, 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 vai Não é tua praia, Igor, me desculpa Eu vou testar um outro Pokémon em você que eu não usei, que é o B-Sharp Eu tenho que testar ele pra ver se ele é bom Porque ele é um tipo Dark, eu tenho que... Nossa, ele já entrou dando dano Ele já entrou dando dano, vai, vamos lá Só quatro, calma Que isso, né? Foi quatro, não foi não? Você já tá no quinto aí Foi quatro, ó B-Sharp, Tiranitar, Machamp e Gengar Tá doido? São quatro Pokémons que eu tô, velho Olha que cara louco, velho Toma, falou, é nóis Muito obrigado, Igor Você foi um ótimo oponente Ah, mano, deixa eu... Cadê a saída aqui? Onde é a porta isso aí, né? Não tenho, deixa eu colocar aqui pra baixo Vai quebrar Igor, você foi um ótimo... Você foi um ótimo adversário Que isso? Que isso? Que isso? O cara caiu mesmo Caraca Enfim, galera, até aqui no caso foi o PokéSword Com meu vizinho agora marretando aqui Que o Lazarito começou a marretar justo agora Mas eu espero que você tenha gostado, Igor Meu legado continua É, mas a gente pode deixar que na próxima não continue mais não Será? Sei lá Vou dar uma treinadinha aqui Mano, com esses Pokémons novos, amigo E eu não vou perder mais não Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Um abraço, falou Tchau Pô Tchau Tchau